Canal Dublo Imitando apresenta vídeos aleatórios Essa noite o São Paulo foi eliminado e pra salvar o time, só Jesus Cristo Uma campanha chibata que mostrou um time fraquinho e desarrumado Que só ganhou um jogo na fase de grupo todinho Foi perto do Binacional Perto da LDU Perto do River Plate E tem mais, se ele perder a última rodada, acontece o que, Chico? Eles vão embora da Sul-Americana sem nem ter entrado em campo São Paulo Futebol Clube, o time mais malhado do mundo E se não for, é o Gripe